Música Uma linda estrela eu vi brilhar Olhei de você, no brilho do céu, a saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar É um sentimento que não tem jeito Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Pode mais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, pelos sonhos que perder no ar Pode mais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, pelos sonhos que perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, no brilho do céu, olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Só queria te amar assim, ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, pelos sonhos de perder no ar Pode mais te amar assim, ter um mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, pelos sonhos de perder no ar